O que é isso? 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 Como Erdogan, não se adianta ser E se fosses como lá vão, tantos cantores afinal Se fosses como lá vão, tantos cantores afinal Te ficavas pregatão das danças de caravão Te ficavas pregatão das danças de carnaval Ó Mário, amigo meu, grande rei das cantorias Ó Mário, amigo meu, grande rei das cantorias Cantas menos do que eu e cantas todos os dias Cantas menos do que eu e cantas todos os dias Não vieste pedir as bolas o teu jeito infadonho Não vieste pedir as bolas o teu jeito infadonho Mas eu sei que estas bolas perdão o jeito infadonho Cantas menos do que eu e cantas todos os dias Cantas menos do que eu e cantas Eu não me negro a cantar Sendo meus cofes primeiras Eu não me negro a cantar E isto é pra tua beira Eu canto para ajudar os cantadores da traçada Eu canto para ajudar os cantadores da traçada Eu canto para ajudar os cantadores da traçada E vieste para a cantoria Em boa não cantes bem Que vieste para a cantoria, embora não cantes bem E quem sabe se há algum dia, que vens a precisar também E quem sabe se há algum dia, que vens a precisar também Que o senhor vai dar a arrebatar, vocês que façam 2, 25 a segunda É bem o que é que o senhor vai dar a arrebatar Eu sabia que estava a fazer, que o senhor estava a vermelho Eu acho que os pés são bem vindos, por favor, mas só pode ajudar Olha, este tempo é que o senhor garaveu a máquina de garaveu E ofereceu na mesma altura, portanto, o tempo da cantoria de hoje Quem é que oferece a alguma coisa por vez? 20 20 para cá, senhor 30 30 vale para vós 35 para aqui, 40 vale 40 40 estudo, depende mesmo daqui 41 42 45 para ali, bobininho Eu sabia que estava a sair 45 para o veneno Foi 50 por 600 para a junha 50 bobininho 50 bobininho ou um É o nome do meu amigo Galanta, a conferência de vocês, a ajuda que vocês devem, seja tudo para o seu, para o seu, dos vossos filhos, ou de todos os vossos familiares. Oxalá que vocês nunca precisem, e se o dia precisarem, o que vocês devem me dizer. O chefe lá está à vossa inteira disposição. Eu não posso dar aquilo que não tem, mas aquilo que tiver ao meu discurso, este é pronto a ajudar, seja quem for. Uma ajuda para quem precisa, seja quem for. A menina, a menina, a menina, a menina, a menina, a menina, a menina. Eu nunca não posso dar a apresentação de quatro a todos a vocês e espero que também seja uma palavra de agradecimento. Portanto, da minha parte, mais nada a dizer, é só... A menina, a menina, a menina, a menina, a menina. A menina, a menina agora. Piorou. O que eu tenho na frente é depois que se vai ter, que eu digo, que eu te pergunto, que me resta bem pouco, é agradecer a vocês todos a colaboração, um abraço da Bezerra, e quando precisarem de vir lá na ilha, eu estarei lá. Não se esqueçam de perguntar por qual a Lanta, ela está lá. Não se esqueçam de perguntar por qual a Lanta, ela está lá. Não se esqueçam de perguntar por qual a Lanta, ela está lá. Não se esqueçam de perguntar por qual a Lanta, ela está lá. Não se esqueçam de perguntar por qual a Lanta, ela está lá.